O aumento do uso do cartão de crédito tem sido benéfico para as pessoas, até porque elas estão começando a utilizar também o benefício das milhas, né? Trocar por passagens aéreas, produtos de eletrodomésticos. E questão do FGTS, a visão que o mercado está tendo é que o endividamento subiu, o país todo. Então, muita gente vai aproveitar a oportunidade do FGTS para estar quitando dívidas, conseguindo fazer negociações do que não estavam conseguindo antes. O uso do cheque especial também tem aumentado bastante. Então, as opções para sair do cheque especial, no caso, é você pode procurar uma linha de crédito mais em conto, um crédito pessoal. Nas renegociações de dívidas, você pode estar procurando um desconto à vista ou uma renegociação. Não só os créditos, mas as instituições financeiras têm a opção de você estar renegociando, você consegue parcelar dentro da sua capacidade de pagamento, às vezes com juros até mais em conta do que você está pagando. Inclusive, do cheque especial, você consegue estar pegando crédito pessoal ou repactuando. O ideal vai estar sempre investindo mais do que pagando juros. Para aqueles que querem investir, o que o Cicred pode oferecer a essas pessoas? Bom, na linha de investimento, para quem tem intenção de investir, ou, como vocês estavam sugerindo, usar o FGTS para investimento, o Cicred trabalha com todas as linhas de investimento hoje, fundos, multimercado. Para quem quer guardar a longo prazo, a gente tem previdência também, que as nossas taxas de administração são menores que o mercado. A gente trabalha com CDB, a gente tem a nossa LCA, que é isento de imposto de renda, para quem pretende alocar valores maiores a longo prazo. E a poupança, que a nossa poupança, além de ser como a tradicional do rendimento, você participa das sobras e concorre a mil reais todos os sábados, e agora, no final do ano, dois sorteios de 100 mil. Lembrando que todos os investimentos que os nossos associados fazem na cooperativa, além de ganhar o rendimento que a gente está pagando, bem competitivo com os melhores, você ainda tem a participação de sobras. Cada produto que você trabalha na cooperativa vai te gerando pontos para receber maior lucro na distribuição do lucro da cooperativa anualmente. Qual a importância do uso do cartão, tanto o crédito quanto o débito? Bom, além de facilidade na movimentação da conta, a segurança também, também tem o programa de milhas, que você soma milhas, pontos, a cada compra que você faz, é mais para a segurança mesmo. Você tem a opção de comprar as compras parceladas, você pode utilizar bem a data de corte do cartão, para você ter mais prazo para pagar as suas compras, você tem a opção de, ao invés de pagar juros nas suas compras, você pode parcelar sem juros, em várias parcelas. E sobre os nossos cartões do Cicred, a gente tem um portfólio bem amplo, desde o cartão internacional ao Black, temos também os cartões isentos de anuidade para algumas opções, e o ideal é você estar procurando o cartão que mais se enquadre e usar, porque é benefício, ainda mais que você tenha as milhas, que você pode usar para passagem aérea, compra de produtos eletrodomésticos, e a segurança de não, porque hoje em dia ninguém mais anda com dinheiro não.